Bom pessoal, eu tô de volta com mais informações pra vocês, eu sou o Huygul Ifagundes e olha, a matéria que eu vou trazendo aqui pra vocês vai quebrar mais uma vez a fala fascista da esquerda, gente. O Sérgio Moro, ele manda uma equipe da Força Nacional para ajudar nos esforços contra os atentados lá no Ceará. Vamos à matéria, eu sou o Huygul Ifagundes, canal Brasil Notícias, se inscreve no canal, aperte-se nas notificações, deixe o seu like bacana e nos ajuda aí. Vamos lá, parece que cada ação que o Bolsonaro faz, parece que rebate, desmente as frases mentirosas do PT. Olha só, Moro autoriza envio da Força Nacional ao Ceará. Já já a gente vai entender o porquê que eu disse esse negócio de, mais uma vez, a gente descobre a mentira do PT. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou hoje, 4, o envio de tropas de envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará. Desde a noite de quarta-feira, 2, o Estado enfrenta uma onda de ataques criminosos coordenados. Segundo o Ministério, cerca de 300 agentes e 30 viaturas seguem ainda hoje para o Estado, onde atuarão pelos próximos 30 dias prazo que pode ser prorrogado. A pedido do Governo Estadual, a Força Nacional reforçará o policiamento extensivo Ostensivo e outras ações de apoio às Forças de Segurança Pública local da Polícia Federal, PF, da Polícia Rodoviária Federal, PRF e do Departamento Penitenciário Nacional, DPEM. Na portaria em que autoriza o envio do efetivo, o ministro Sérgio Moro também determina que a PF e a PRF intensifiquem as ações de prevenção e repressão ao crime organizado e que empenhem todo o apoio necessário para as ações necessárias. Ei, Laíra, o apoio necessário para as ações de segurança pública. Eu aprendo ali. Deixa eu ver. Pedido. Olha só aqui, gente, quem foi que fez o pedido? O efetivo da Força Nacional já estava mobilizado desde ontem, quando o ministro Sérgio Moro decidiu que, em caso de deterioração da segurança, os agentes seriam deslocados para o Estado a fim de auxiliar no policiamento ostensivo. O pedido de envio da Força foi feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana, ontem, à tarde, depois que criminosos explodiram uma bomba em uma pilastra de um viaduto em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, e incendiaram dois ônibus e uma van durante a madrugada. Nas redes sociais, Santana afirmou ter pedido também o apoio do Exército para reforçar a segurança. Ele anunciou a nomeação imediata da turma de 229 novos agentes penitenciarantes previstas para março e a imediata nomeação dos 373 novos policiais militares já formados para irem às ruas. Bom, gente, realmente está um caso sério ali no Ceará, bandidos, algumas facções resolveram aí, né, tocar o terror lá, estão incendiando ônibus, jogando bomba em postos policiais, né, estão jogando bomba, explodiram lá umas pilastras de um viaduto, enfim, estão tocando o terror. Quem é o governador do Ceará, esse tal de Camilo? Esse cara é do PT, gente. E aí, Gui, qual a... e aí, Gui? Pois é, é do PT. Ele fez o pedido e, mais do que depressa, Sérgio Moro atendeu. Inclusive, tem o próprio Bolsonaro em uma outra matéria, tá, elogiando a ação do Sérgio Moro de atender o pedido do governador do PT em tempo rápido e hábil. Ou seja, mostra, mais uma vez, que do lado de cá, da direita, não existe política de ódio, não existe política de perseguição, não existe política de entrave para atrapalhar as coisas dentro do governo. O que mostra é que o lado de cá está disposto a ajudar aqueles que estão dispostos a trabalhar pelo Brasil, em defesa do povo brasileiro. Então, a ação do Sérgio Moro em atender o pedido do governador do PT, lá do Ceará, foi uma ação que mostra o quanto o governo de Bolsonaro está disposto a fazer a diferença no nosso país. Quero ver até quando a esquerda vai continuar com aquele discurso de ódio deles, jogando a culpa e atravancando o Brasil, jogando a culpa para os outros e atravancando o Brasil por uma ideologia que está dentro da cadeia de Curitiba. Nós temos que pensar em quem está fora da cadeia. É hora do PT abrir os olhos e começar a pensar em quem está fora da cadeia, que são as pessoas, o povo brasileiro. Então, o Ceará agora vai receber aí um contingente de agentes da Força Nacional, viaturas, um apoio aí durante 30 dias, que posteriormente, se caso não se resolver o problema, ou se houver a necessidade ainda, poderá ser estendido por mais outro período. Este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. A gente volta daqui a pouco com muito mais. Obrigado.